Olá pessoal do YouTube, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal, é o Superi10. A notícia que eu vim trazer para vocês hoje é a seguinte. Está se formando no Paraguai uma nuvem de capaenantes muito maior da primeira vez, dessa vez com 10 quilômetros quadrados. A quantidade de insetos tem aumentado muito devido ao clima seco e as temperaturas mais amenas que tem favorecido o metabolismo dos insetos, aumentando muito mais rápido o número de indivíduos. É muito preocupante para a maioria dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e na Argentina. O comentário que eu tenho para deixar para vocês é o seguinte. É que muitas pessoas acabam se aproveitando dessas situações para tirar algum produto. É triste, mas tem pessoas que sempre estão, acabam torcendo para que sempre haja notícias ruins para poder tirar qualquer produto dessa situação. Por hoje, esse meu vídeo é um algo bem simples. Se você gostou dele, deixe o like. E muito obrigado. Pra que, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.